O Brasil que nascia podia ser perigoso. Suas matas eram inexploradas, seus animais podiam ser mortais. Os povos nativos do país eram, em sua grande maioria, desconhecidos aos homens que aqui primeiro chegaram. Um dos relatos mais curiosos e preciosos do período quinhentista não foi protagonizado por um português, francês ou alguém nascido no Brasil, mas sim por um alemão. Seu nome era Hans Taden. No vídeo de hoje, iremos analisar uma das obras mais importantes e fundamentais para se compreender o início do nosso país. As Duas Viagens de Hans Taden. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Antes de iniciarmos este vídeo com o nosso comentário barra análise da obra de Hans Taden, vale a pena ressaltar que este vídeo integrará uma série de vídeos acerca do Brasil que nascia. Nesses vídeos, vamos analisar as obras dos primeiros cronistas, com nomes como Fernão Cardim, Gabriel Soares de Souza, Pêro Magalhães de Gândavo, e também algumas cartas e diversos outros nomes que inescapavelmente farão parte dessa história. O relato de Hans Taden foi publicado no ano de 1557 em Marburgo, na Alemanha. Sua aventura, no entanto, aconteceu alguns anos antes, em 1554. Encontramos, neste livro, informações que realmente parecem um diário. Relatos de uma experiência pessoal em uma terra desconhecida, com povos desconhecidos, e com costumes que causariam espanto e terror em qualquer pessoa que desconhece tais costumes. A importância deste livro para a historiografia que diz respeito ao início do Brasil, apesar de seu caráter quase que micro-histórico, em certo sentido, é que ele diz respeito a algo muito maior, um contexto amplo. Quando comparamos, por exemplo, o relato de Taden com algumas outras obras e cartas, fica evidente que sua experiência pessoal corresponde à realidade que irá compor uma história maior, narrada por outros, como Gândavo com sua história da província de Santa Cruz, os relatos de Fernão Cardim, o tratado de Gabriel Soares de Souza, e até mesmo as cartas, como a do padre Manuel da Nóbrega. Em agosto de 1549, disse o grande padre sobre os índios, O padre fala neste trecho sobre o ritual que ocorria após a captura de algum inimigo dos Tupinambás. Hans Taden, em sua aventura, seria capturado por essa tribo. E das diversas vezes que quase virou alimento, disse também que, Quando trazem para casa um inimigo, os primeiros a bater nele são as mulheres e crianças. Depois colam nele penas cinzas, raspam-lhe as sobrancelhas, dançam em volta dele, atam no direito, de forma a não poder fugir. Depois dão-lhe a uma mulher que o alimenta e se entretém com ele. Vemos então como o relato do alemão está perfeitamente alinhado, ainda que com um cunho mais específico e pessoal, com aqueles relatos de Manuel da Nóbrega. Ele diz também, no livro, que quando o prisioneiro é capturado, dão a ele de comer muito, até que chegue a hora da festa e de o comerem. Mas como foi então que Hans Taden acabou se tornando prisioneiro? Quando ele chegou no Brasil, na época em que seria capturado, as terras brasileiras não lhe eram estranhas. Aquela era sua segunda viagem ao Brasil. Se tratando de seu contato inicial com o Brasil, a viagem foi composta por uma travessia tranquila junto a navios portugueses. Ele partiu de Lisboa e passaria por Pernambuco e Paraíba no ano de 1549. Interessante ressaltar como nesta primeira viagem, o alemão conheceu uma figura extremamente importante de nossa história, Duarte Coelho, o donatário da capitania de Pernambuco. Ainda na primeira viagem, iria ter um papel no chamado sítio de Guaraçu, quando um ataque de índios ocorreu na região de Pernambuco, resultando em alguns meses de batalha entre colonos e aqueles chamados por Staden de selvagens. Sua segunda viagem ocorreria no ano de 1549. Desta vez partiu rumo ao Brasil acompanhado de espanhóis que tinham como alvo Santa Catarina. A viagem mais uma vez teve seus desafios, mas no fim chegaram ao destino. Lá passaram, segundo Hans Taden, dois anos na selva, sobrepujando os perigos. Decidiram, depois de um tempo, partir para São Vicente. Lá, desejavam emprestar uma embarcação dos portugueses. No caminho, iriam nafragar em Itaiaém, já próximo de São Vicente, e chegariam lá eventualmente. Mas, para a infelicidade de Staden, foi ali que sua má sorte começou a lhe custar caro. Na época em que chegou em São Vicente, a situação do local não era estável. As constantes batalhas entre indígenas e colonos tomavam meses e meses. Na ilha de Santo Amaro, uma grande luta entre os Tupiniquins, aliados dos portugueses, aconteceu contra os Tupinambás. Estes últimos eram aliados dos franceses, e seria a tribo responsável por capturar o narrador das aventuras. Mas, como foi que isso ocorreu? Aconteceu que, a pedido do próprio Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, Hans Taden aceitou ficar por mais dois anos na região ajudando em sua defesa. Foi durante este período de sua estadia, mais especificamente no ano de 1554, que ele foi capturado pelos Tupinambás, enquanto caminhava no mato em busca de caça. Diz ele, Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos dois lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção, e eu reconheci que se tratava de selvagens. Há, após o ocorrido, uma detalhada descrição de sua jornada até o acampamento dos Tupinambás. Interessante notar como, ao longo de todo o relato de Hans Taden, a fé é algo presente. Uma mentalidade fruto de seu tempo, o homem encontrava em Deus as forças para enfrentar aquilo que só poderia ser a morte certa. Na verdade, a aceitação do capturado de que seria morto e comido pelos índios soa como algo extremamente natural no livro. O costume da antropofagia, isto é, a ação de comer carne humana, fazia parte da cultura Tupinambá e de outras tribos do Brasil. Hans Taden tinha esse conhecimento, ao menos é o que o seu relato naquele momento nos dá a entender. Apanhou por todo o caminho, recebia xingamentos como você é meu animal e queriam comer a sua carne. Porém, logo após a sua chegada em Ubatuba, na tribo de seus captores, Hans Taden começou a experienciar uma série de acontecimentos e conjunturas que lentamente o livrariam da morte. Esse livramento, fruto da vontade divina, segundo o próprio autor, foi o que possibilitou um relato tão detalhado sobreviver até os nossos dias. Não trataremos neste vídeo sobre cada detalhe de sua captura. Na verdade, deixo essa parte livre de spoiler para que sua curiosidade talvez o leve à leitura da obra. Mas em seu tempo como prisioneiro dos Tupinambás, Hans Taden experimentaria diversas vezes o terror da expectativa de sua morte. Afinal de contas, esse era o destino dos prisioneiros e era também o que escutava constantemente. Acontece que em diversas vezes, quando uma suposta praga pairava sobre a tribo ou uma forte chuva ameaçava os seus planos, foi cobrado do estrangeiro Staden para que pedisse para seu Deus que impedisse qualquer tragédia. De fato, o alemão orou fielmente, assim como relata no livro. O lado perspicaz de sua personalidade foi tornar os acontecimentos posteriores à oração em uma chance de permanecer vivo, e assim ele o fez. Dizia ele aos índios que aquilo era um sinal para que não o comessem e para que deixassem aquele costume. Eventualmente, alguns membros da tribo Tupinambá passaram a proteger o estrangeiro. Devemos destacar que isso por si só foi um grande efeito. Quando foi capturado, ele foi tido como um português, sendo assim um inimigo. Custou para que acreditassem que aquele prisioneiro era, na verdade, um alemão. Diversas vezes, a liberdade lhe escaparia pelos dedos. Mas, eventualmente, após nove meses cativo, Hans Staden seria resgatado por franceses e seria levado pelo navio Caterin de Watterville. O seu relato e as suas palavras após o resgate demonstram um aspecto importante, na verdade, duplamente importante, da mentalidade quinhentista. Assim, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ajudou a me livrar do poder desses horríveis e cruéis selvagens. Seja ele louvado, enaltecido e honrado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho querido, nosso Salvador. Amém. A obra de Staden é comumente dividida em duas partes. A primeira se trata do relato de suas viagens e o tempo como prisioneiro, a que acabamos de analisar. Na segunda parte, o autor se ocupa em narrar características gerais da tribo Tupinambá, em uma série de capítulos que sintetizam tudo aquilo que aprendeu em seu tempo com eles. Na introdução do capítulo, temos as palavras iniciais. Breve relato verídico sobre os modos e costumes dos Tupinambás de quem foi prisioneiro. Eles vivem na América. Suas terras ficam a 24 graus ao sul da linha equinocial e fazem fronteira com o estuário de um rio que se chama Rio de Janeiro. Hans Staden fala sobre diversos aspectos, tais como os enfeites que usavam, as danças que faziam, os alimentos que comiam e bebiam, e até da forma como faziam guerra. Mais uma vez, em uma leitura comparativa, as informações apresentadas no relato do viajante confirmam aquilo que lemos em outros tratados. O motivo de reafirmar isso é pela preocupação demonstrada no prefácio da edição original do livro, onde a veracidade do relato poderia ser contestada. O doutor Johannes Driander, prefaciador da obra, diz que Os vagabundos, com suas mentiras absurdas, com suas falsificações e seus relatos inventados, levaram a que se desse pouco crédito as pessoas dignas e amantes da verdade que retornam das terras distantes e sobre as quais o povo costuma dizer quem quiser mentir que fale de coisas distantes, pois ninguém irá até lá para conferir. A se dar ao trabalho preferirá naquilo acreditar. Vemos que a preocupação com a veracidade do relato, séculos antes de qualquer método científico ser aplicado à questão documental, já era uma realidade. De qualquer forma, hoje em dia, a obra de Hans Taden é um pedaço consolidado da historiografia do nosso país. No tocante à antropofagia, talvez aquilo que fez algumas pessoas clicarem neste vídeo, Hans Taden surpreende, narrando o costume de forma muito direta, talvez naquele que é o menor capítulo de toda a obra. Não fazem isso para saciar sua fome, mas por hostilidade e muito ódio. E quando estão guerreando uns contra os outros, gritam cheios de ódio. Sobre você abata toda desgraça, você será minha comida. Não discorrerei aqui sobre aspectos antropológicos desta prática. Este vídeo serve apenas como um convite à obra de Hans Taden, e nela é possível, de maneira introdutória, captar importantes elementos da antropofagia. Toda a questão antropofágica presente nestes povos do Novo Mundo no século XVI teria um impacto gigantesco no imaginário europeu quando se deparavam com estes relatos. Montaigne, em seus ensaios, destoava da opinião geral que apenas enxergava bárbaros, selvagens e animais. No capítulo de sua obra, intitulado Sobre os Canibais, ele diz que De forma alguma, as palavras de Montaigne representam um pensamento geral. Afinal de contas, os seus ensaios são extremamente pessoais. Mas ele concorda em julgar os outros enquanto aproveita para criticar a própria civilização. As duas viagens de Hans Taden, apesar de representarem um recorte minúsculo no cenário macro da história do Brasil, ainda assim, é uma das obras fundamentais para se compreender o Brasil que nascia como um todo. Se você gostou deste vídeo e quer que esta série continue sendo produzida, eu peço apenas que se inscreva, deixe o seu like e comente o que achou deste vídeo. Espero você na próxima História do Mundo. Até lá!